Amigo do Torcedores, começamos mais um dos nossos debates na TV Torcedores. O tema de hoje é automobilismo. É o grande prêmio da Áustria de Fórmula 1 que acontecerá nesse fim de semana. Para participar desse debate eu recebo o líder de comunidade de automobilismo do Torcedores, Leonardo Marçon. Murilo Camano, que sempre faz as nossas análises de pistas, já virou colaborador frequente. E o polivalente Matheus Adami, que já esteve no debate de MMA e agora colabora com a gente também na Fórmula 1 aqui. Vou passar uma pergunta para vocês três. Vocês podem responder, começando pelo Leonardo Marçon. Na briga Hamilton-Rosberg, o que a gente pode esperar desse novo capítulo que é o GP da Áustria? O Rosberg parecia que estava reagindo ao domínio que o Hamilton fez durante todo o começo da temporada, mas o Hamilton mostrou que está vivo e que pretende liderar o campeonato até o fim. O que você acha, Marçon? O que você espera no GP da Áustria? Bom, boa tarde para quem está acompanhando a gente. Eu acredito que o Rosberg não vá conseguir brigar em pé de igualdade com o Hamilton. Eu creio que o Hamilton consiga se sobressair, sobre o companheiro de equipe, e ser o melhor piloto da Mercedes no final de semana. Eu acho bastante complicado, pelo que a temporada vem mostrando. A menos que o Hamilton tenha algum problema, eu acho difícil o Rosberg conseguir brigar com ele. Não acredito no Rosberg como um candidato à vitória, tampouco ao título da temporada. Você, Matheus? Bom, eu acho que a temporada já está com um sinal muito claro de quem está mandando na Mercedes e ao Hamilton. Ele ficou aí duas corridas, chupando o dedo com o Rosberg, tendo um desempenho muito melhor, mas se recuperou no Canadá. E se seguir a lógica, eu acho que ele tem tudo para ter um desempenho muito bom no GP da Áustria. Só que tem escritas que são um pouquinho complicadas, né? O último vencedor do GP da Áustria foi justamente o Rosberg. Isso aconteceu em Monaco também, se eu não me engano. Mas eu acho que até em termos de qualidade de piloto, o Hamilton é mais piloto e isso vai fazer a diferença a favor dele. Murilo, você acha que exatamente por esse retrospecto do Rosberg, pelo estilo de pista que nós temos na Áustria, é uma vantagem, é uma chance do Rosberg para tentar não deixar o Hamilton pular na frente de novo? Olha, vou meio que concordar aqui com o Leonardo e com o Matheus. O Rosberg se mostrou todo durante a pré-temporada, mostrou que estava fazendo capacitação física, melhora de desempenho e tal, todo mundo esperando o Rosberg vai vir destruindo tudo. E foi totalmente dominado pelo Hamilton, mesmo com o retrospecto dele, eu acho que ele não vai fazer frente ao Hamilton não. O Hamilton, eu acho que ele vai sobrar de novo. As duas vitórias do Rosberg na temporada, uma foi por erro da equipe e a outra o Hamilton no final de semana ruim. A não ser que tenha um problema o Hamilton ou esteja no final de semana ruim, eu acho que o Rosberg não vai ter chance também. Beleza. Matheus, você que é um especialista em Ferrari. Diga aí. O que você espera da Ferrari? O Vettel disse ontem que a Mercedes ainda está bem à frente, que é difícil para a Ferrari alcançar, mas enfim, já colocou pilotos no pódio, já colocou entre os pilotos da Mercedes, já fez um dos dois chupar o dedo, como você disse, no terceiro lugar. E o Vettel é a grande sensação da Ferrari esse ano mesmo, o Raikkonen não está tendo chance nessa briga interna. O que a gente pode esperar da Ferrari de evolução nessa corrida? Acho que a Ferrari aos pouquinhos está entendendo melhor o regulamento desse ano. Na verdade, parece que é aquela coisa assim, só a Mercedes que dominou completamente e o restante está definindo quem vai ser o vice-campeão. Eu acho que quando você tem um piloto na equipe que late do Vettel, você não pode duvidar do que ele pode fazer. O cara não é tetracampeão à toa, ele tem muita qualidade. Agora, a Ferrari ainda está um pouco atrás da Mercedes, se os próprios pilotos admitem isso, eles estão lá com o volante na mão, não é a gente que vai discordar. Eu acho que a evolução vai ser pequena, mas aos pouquinhos com o passar da temporada, a Ferrari está evoluindo devagarzinho, passinho de tartaruga, talvez já pensando até na próxima temporada, já dá esse ano meio que como perdido, pensando já no ano que vem. Eu acho que a evolução pode acontecer sim, talvez milhecer um pódio com o Vettel, com o Raikkonen, mas quebrar a hegemonia do Hamilton ou do Rosberg vai ser muito difícil. Eu acredito que isso não vai acontecer, mas que o pódio tem três vagas e a Mercedes só tem dois carros. Se tivesse três, eu acho que não ia ter lugar para ferrar. Eu acho que eles podem evoluir a ponto de pegar um pódio. Marçon, você acha que em relação ao começo da temporada, quando a Williams sonhava em brigar com a Ferrari pelo posto de melhor, vamos dizer, do resto, porque existe a categoria Mercedes e a categoria do resto, hoje é um sonho impossível para a Williams alcançar a Ferrari em performance? Eu acredito que a Williams está preparando agora para esse GP da Áustria um kit aerodinâmico novo, algumas atualizações para o FW37. Eles acreditam que podem conseguir brigar em pé de igualdade com a Ferrari. Na verdade, a gente tem que esperar. No Canadá, o Bottas conseguiu chegar na frente do Raikkonen, muito mais por conta de uma fábia do Raikkonen, do que pelo desempenho da Williams. É bem verdade, a Williams conseguiu se manter à frente da Ferrari na parte final da corrida. Mas brigar em pé de igualdade com os ferraristas, eu acho ainda complicado. A gente vai ter que aguardar os treinos na sexta-feira para conseguir ver isso. É bom destacar o seguinte, a pista da Áustria é uma pista curta e com muitas retas. Ano passado, a Williams conseguiu surpreender a Mercedes de fazer a pobre, e na corrida a Mercedes correu atrás e conseguiu se recuperar e fez mais uma dobradinha. Apesar de eu acreditar que o Hamilton vai brigar pela vitória, mas eu acho que a Mercedes pode ter um pouco mais de dificuldade em uma pista com as características que o Red Bull Ring tem em relação às outras. Pode ser que a Ferrari, ou mesmo a Williams, se esse kit funcionar, possam brigar com eles, apesar de eu achar o Hamilton favorito. O Murilo pode falar um pouco para a gente nessa questão mais específica das pistas, mas eu também queria perguntar para ele, dentro da possibilidade que a Williams tem, nós vamos ter de novo o Bota superando o Massa? Já está virando brincadeira desde o ano passado na internet as botadas que o Massa acaba levando. Nós vamos ter de novo? Ou será que o Massa, que no ano passado foi tão bem nos treinos, acabou não se confirmando em resultado na corrida o quanto ele foi bem? Mas como a gente pode esperar a atuação do Massa nessa corrida? Legal. O circuito da Red Bull Ring é um circuito que, como o Marçom falou, é um circuito curto, mas tem duas partes de duas retas que a gente pode colocar como retas em subida. Acho que o motor Mercedes vai falar alto, sim. Se a Williams conseguir trazer esse pacote, fazer esse pacote e não funcionar, eu acho que eles podem se aproximar da Ferrari e ter uma briga interessante. Superar a Ferrari eu já não sei. Acho que eles dependem de algum erro, tanto em pit stop ou durante largada, algum acidente. E agora o Massa e o Bottas viram um capítulo à parte na internet. Todas as comunidades de Fórmula 1 é botada, botada, botada. No primeiro ano do Bottas na categoria, ninguém falava nada dele porque a Williams andava lá atrás. Assim que a Williams teve carro, a gente pode colocar nos números embora, o Massa teve muito azar ano passado, acabou superado de longe pelo Bottas, e esse ano começou na frente, o Bottas encostou e a diferença está pequena. Mesmo assim, eu acho que, pelo fato do Massa já estar na categoria tempo, já ser até meio feio falar velho, e o Bottas está em ascensão, eu estou começando a colocar todas as minhas fichas no Bottas ao invés do Massa. Eu até gostaria de ver uma vitória dele, porque está merecendo, já faz tempo. O Matheus também acompanhava o Massa muito na época da Ferrari, e na Williams não tem sido diferente. Ele é muito melhor na parte final das temporadas do que no começo. Se ele começasse as temporadas como ele termina, talvez os resultados fossem bem melhores. Esse ano talvez isso possa acontecer? Tem uma chance ainda para o Massa nessa briga interna? Eu acho até, claro, tem, mas eu acho que é aquela coisa de futebol que eu acho que dá para levar um pouco para a Fórmula 1. É muito do momento que o cara vive. Então hoje é inegável que o Bottas está num momento muito melhor, e com os resultados isso traz uma confiança para o piloto. E eu não sei se passa pela cabeça do Massa algo assim, pô, de novo esse moleque começou a correr ontem, até outro dia estava no Velotrol, e hoje está muito mais rápido do que eu. Eu não sei se passa algo assim. Eu acho difícil, sinceramente, pelo momento do Bottas, pela qualidade dele também, acho que a gente não pode esquecer que o moleque realmente é muito bom. Eu acho que não vai dar para o Massa esse ano não. Ano que vem talvez recomeça tudo, dá a pé, mas agora esse ano eu acho difícil. Você, Marçom, quer falar alguma coisinha sobre o Massa aí nessa briga interna? Bom, sobre o Massa a gente tem que lembrar que ele fez uma corrida a mais nessa temporada em relação ao Bottas. O Bottas não participou do grande prêmio da Austrália e está na frente do brasileiro na classificação do campeonato. Eu acho que o Massa tem condição de se recuperar na segunda parte do campeonato. Como vocês já disseram, ele faz uma segunda parte bastante melhor em relação à primeira metade do campeonato. Falta para ele a constância que ele tem na metade final no começo da temporada. Agora, vai enfrentar o que o André tem andado muito bem. O Bottas tem conseguido bons resultados. Não só no começo da temporada, o ano passado, o Demi já mostrou isso. Eu creio que pelo fato da segunda metade do Massa ser melhor que a primeira, ele pode conseguir disputar com o Bottas. Mas vai ser complicado, não é uma briga fácil para o brasileiro, não. Bom, como GP da Áustria, todo fã de Fórmula 1 deve lembrar que uma edição histórica foi a de 2002, por um motivo que para quem torce só para os pilotos brasileiros não foi tão bom, aliás, não foi nada bom, que é o Rubinho Barrichello entregando a vitória para o Schumacher. É o famoso hoje não, hoje não, hoje sim. O que vocês lembram daquele GP que vocês estavam acompanhando? Como ficou marcado aquele dia lá, começando pelo Murilo? Olha, aquele dia foi um dia muito ruim para mim, porque eu gosto muito de Fórmula 1 desde criança e sempre acompanho. Eu acabo sendo chato, porque eu realmente torcia para o Rubinho. E como todo brasileiro, a gente quer ver o Brasil ganhar. Não importa quem esporte, o Brasil vai ganhar, olha lá o Rubinho vai ganhar. Cara, foi uma decepção, eu estava assistindo em família. Falei, olha lá, o Rubinho vai ganhar hoje. Todo mundo zoando, vai nada, ele vai entregar no final. Falei, não vai entregar. Hoje não, hoje não. A hora que entregou, pô, fiquei decepcionado. Foi, ao meu ver, foi uma palhaçada. Mas acabei sendo zoado o resto do domingo inteiro pela família e eu acho que ficou pré-marcado para a história, tanto para o Rubinho, como para o Schumacher, como para a Ferrari, para a Fórmula 1 e para o Cleber Machado, claro. Eu vou até me corrigir, eu falei que foi um acontecimento ruim para quem torce os brasileiros, mas foi ruim para quem gosta de Fórmula 1. Você ver um piloto entregar a vitória para o outro, da mesma equipe, na última, no último momento da corrida, tivesse sido na troca dos boxes, como a gente já viu acontecer. A gente já ficou revoltado quando o Massa fez isso com o Alonso, no famoso It's Faster Than You. Por sorte, não acontece mais isso hoje, né, Matheus? A Mercedes, nesse ponto de vista, tem um domínio parecido com o que a Ferrari tinha naquela época, mas tem uma divisão maior e melhor entre os pilotos, né? Não tem um Schumacher que domina tudo. Eu acho que a Mercedes faz o certo. Fala assim, filho, você acelera, você acelera, quem for mais rápido está na frente. Se matem lá dentro, deixam os carros inteiros, pelo amor de Deus, mas se matem na pista. Eu acho que é o certo, você não tem que eleger um primeiro piloto, a não ser, lógico, que seja uma discrepância muito grande, que aí, bom, você não tem que ficar fazendo essa distinção dos pilotos. Isso é ruim para a equipe, é ruim para os dois pilotos, porque você não tem aquela competitividade, um querendo morder o pescoço do outro para ver quem vai ser melhor. Eu acho que a Mercedes adota um caminho que me parece certo nesse sentido agora. Eles conseguem controlar naquelas também, porque vira e mexe, os dois se pegam, desmancha a amizade, reata a amizade, é uma maravilha. Mas eu acho que esse caso do hoje sim, do hoje não, abriu uma discussão bem interessante sobre essa questão do jogo de equipe, né? Eu acho que descaradamente, igual aconteceu com a Ferrari, desde aquela vez o Rubinho, acho que tirando essa do Fernando Alonso, nunca mais teve, né? E isso é bom, acho que por um lado é bom para, como esporte, é ter esse lado positivo também. O Marçom publicou aqui na quarta-feira o texto que o Cleber Machado vai narrar de novo esse GP, 12 anos depois, porque ele narrou de novo em 2003, e não tinha voltado mais a narrar. O que você sentiu do pessoal nas redes sociais, Marçom, sobre o Cleber Machado voltar a narrar esse histórico GP para ele, que é o GP da Áustria? Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que o pessoal, eu particularmente gosto do Cleber transmitindo o Fórmula 1. Acho que ele é melhor em relação ao Luiz Roberto, que é quem tem substituído o Galvão nas últimas corridas. Ah, o pessoal brinca muito com essa questão do hoje não, hoje sim. E eu concordo com ele, ele deu uma entrevista para o Sport TV no final do ano passado, onde ele disse que não foi uma gafe, mas sim foi algo espontâneo. E eu até concordo com ele, que é algo muito inesperado, ninguém espera que o piloto que está na frente vá frear para o segundo colocado vencer a corrida. A gente já viu coisas muito engraçadas em corrida, como o vencedor comemorar a vitória antes, frear o carro e o segundo colocado passar, mas como foi esse GP da Áustria de 2002, com uma ordem de equipe, tanto é que o Barrichello até hoje não disse o que falaram para ele no rádio, para ele tomar tal atitude. É uma coisa bastante estranha, ruim para o esporte, mas que na Fórmula 1 acontece. Vocês citaram o caso do Massa com o Alonso. Na corrida passada a gente teve uma situação com os dois pilotos da Red Bull trocando de posições, acho que o Ricardo passando o Criati por supostamente ter mais chances de conseguir mais um ultrapassado, e no final da corrida a gente vai ordenar uma nova troca para que o Criati chegasse à frente do Ricardo, pois aquela era a posição inicial. Não é legal para o esporte, mas faz parte da Fórmula 1. Eu não concordo, mas infelizmente eles fazem isso. Pessoal, quero agradecer a presença virtual de vocês aqui no nosso debate, o primeiro nosso papo de velocidade aqui no Torcedores. Vamos lá, Matheus, Marçon, Murilo. O Murilo que teve um probleminha hoje com a qualidade do sinal, mas nas próximas vezes com certeza a gente vai estar melhor aí, que seja o primeiro de muitos. Quero agradecer a quem acompanhou e fica ligado no Torcedores que a gente tem novidades sempre. Obrigadão, Matheus, brigadão, Marçon. Valeu! Valeu, Murilo. Obrigado. Valeu, Matheus, Marçon, valeu. Valeu, galera. Vamos lá. Vamos clicar. Vamos lá.